Olá meus amigos do YouTube, aqui sou eu de novo o Fernandes do canal Observador Numismatica. Eu estou falando meio baixo assim por causa do horário, são 1h33 da manhã e eu dei uma cochilada ali e resolvi fazer esse vídeo agora, perdi o sono. Então aqui nós estamos hoje com essa moeda de 50 centavos em 1973, Hong Kong. Essa moeda eu até procurei ela por aí para ver o valor dela, não achei no Mercado Livre, no LX, no Submarino, até site de busca aí, não achei essa moeda. Mas tem um catálogo, que eu acho que eu já desliguei aquele negócio ali, deixa eu dar uma olhada, é o Coinet, e lá o valorzinho dela está a uma base de 50 centavos de euro, não, menos ainda. Não vale muito, ela é em eixo vertical, ela gira para a direita ou para a esquerda, tá vendo? Aqui está ela, essa é a moeda da foto ali. Está difícil, não é? É uma moedinha interessante. Olha aí. Então vamos para cá, né? Aqui ela aparece inteira, sem o furo, tá vendo? Sem o furo. Ok? Furada. Essa aqui é a foto que eu tirei, então ela está bem grandona. Isso aqui é o aumento do jeito que eu quiserem, fica enorme. Muito bonita, né? Não sei se assim dá para ver bem. Ela melhorou, né? Então tem a moeda. E aqui está ela. Vamos ver as características da moeda. Já está tudo aí embaixo, tá? Só para a gente conversar mais um pouco aqui. Ela é uma moeda que tem o peso de 4,9 gramas, como vocês podem ver aqui. É 22,5 milímetros, 50 centavos. Cunhagem conhecida, 80 milhões e 800 mil moedas. Detalhes da composição. 75% cobre e 25% níquel. E aqui estão os objetivos dos furos da moeda, né? Como adorno, usavam como um pingente, né? Ou então, aquelas dançarinas, né? Costumam colocar essas moedas assim, num fio, né? Um barbante. Uma correntinha. E redor da cintura, né? Para fazer aquele barulhinho, brilhar quando dança e tal. Como um amuleto, tipo moeda da sorte, né? Que eles pegam nas portas, nos móveis, na carroça, na carruagem. Para dar sorte. E como ferramenta, né? Principalmente anilhas. E também tem uma crença que essa moeda furada, ela, ao ser tocada, podia curar as pessoas, né? Criandice popular, né? Então, na verdade, essas moedas que tem o furo, que não são originais, originalmente não é furada. As pessoas furam ela e é muito bem furadinha, né? Então, é porque ela traz junto uma cultura de um povo, né? É uma moeda que foi usada, né? Circulada, e fizeram um lugarzinho para amarrar ela para carregar, né? Estava até imaginando aqui, pode pegar uma coisa assim, né? Põe um monte de moedinha ali, amarrar na cintura e foi embora, né? Um cinto. Então, é isso. Aí está essa moeda. Quem gostou, dá um like, compartilha, inscreva-se no canal, aperta o sininho para receber novas notificações. E um abração a todos, e não esqueçam de estar sempre ligadão no canal Observador Numismática. Um abraço a todos. E um abraço a todos.